Fala galerinha das máquinas pesadas, eu sou Giovanni Leite, sou operador de escavadeira Hoje eu venho aqui responder uma dúvida que bastante gente está me perguntando lá no whatsapp Quais documentos são necessários, se é necessário o CNH para fazer o curso de formação de operador Então eu vou estar aqui respondendo essa pergunta, porque esse vídeo aqui é rapidinho Hoje eu não estou trabalhando, está chovendo muito, então eu estou em casa e vou responder esses vídeos aí para você Essas perguntas, estou tomando meu tereré, então roda a vinheta e vamos para o vídeo Então galera, está tendo muita pergunta lá no canal, hoje eu não estou trabalhando como já falei anteriormente Não estou trabalhando, está chovendo demais, então estou aqui tomando meu tereré, tocando meu violãozinho E vou fazer esse vídeo aqui para vocês, talvez eu faça até outro vídeo agora, aproveitando o momento Mas desde já, já peço desculpa por não estar trabalhando, porque sempre meus vídeos é em atividades Mas vamos lá A galera está perguntando quais documentos são necessários para fazer o curso Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo agora, porque tem bastante dúvidas Então vou começar a agradecer aí o pessoal que me deu o apoio para poder gravar esse vídeo aí Eu busquei pesquisar o que eu não sabia um pouco para poder dar essa informação correta para vocês Então primeiro, o que você precisa são documentos pessoais CPF, RG, comprovando em residência, carteira de habilitação, tá? É necessário sim para o curso É aí que está muita gente perguntando, mas qual a categoria que ele exige? Ó, para fazer o curso tem que ter pelo menos a categoria B Só que eu vou esclarecer dois pontos aqui, tá? De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro Não é necessário para o operador ter habilitação para operar em empresas privadas Deixa eu explicar isso aqui para você Porque uma empresa, quando você vai trabalhar dentro de um pátio de uma empresa Que é todo o pátio de uma empresa, que é todo fechado Você não é necessário a formação de habilitação, tá? Mas por aí vai, que a empresa com certeza vai pedir habilitação Mas de acordo com o CTB não é necessário para o operador Se ele for trabalhar dentro de uma empresa fechada Não é necessário carteira de habilitação, tá? Mas claro que a empresa, de acordo com a norma da empresa, vão querer E é, se torna obrigatório Quando o operador vai fazer a operação em lugares abertos Tipo uma empresa terraplanagem, que trabalha perto de rodovias e tudo mais É obrigatório a CNH, no mínimo a categoria B, tá? E por isso que o curso pede, pelo menos a categoria B, tá? Então por isso é necessário, de acordo com o CTB Para trabalhar em pátio fechado não é obrigatório Mas quando você vai trabalhar em vias, rodovias, se torna obrigatório, tá? Só para esclarecer, mas de qualquer forma é obrigatório CNH Porque a empresa tem normas e ela vai querer que você tenha a CNH Então vamos lá, o curso aqui Vou tomar uma água aqui Esse curso, ele tem um total de 40 horas, tá? Eu estou falando da nossa região, das pessoas que eu conheço O curso tem 40 horas O curso, 90% são teorias, tá? O que você vai ver nessa teoria? O conhecimento da máquina, você vai aprender Manutenção, conhecimento, forma de operação Você quer saber se você aprende até Aula de segurança, segurança do trabalho Pelos riscos que tem em operação E 10% disso é a prática, tá? 10% do curso é a prática Eu considero assim muito pouco, muito pouco o total de horas Falando porque para você ter um domínio total Você precisa de muito mais tempo para poder dominar Por isso isso chama-se formação base, tá? Isso é só uma base Porque tudo que você vai fazer hoje tem que ter uma base Então essa é a formação base para um operador de escavadeira, tá? Então isso aqui é só para quem está começando mesmo Que quer dar um pontapé, tudo tem que ter um princípio Então você aí, sim, é necessário a categoria B No mínimo para poder fazer o curso Não para fazer o curso, mas depois que a empresa vai te exigir Então até pelo fazer o curso É necessário a categoria B No mínimo, tá? Então galera, é isso E eu venho aqui pedir o apoio de vocês aí Para se inscrever no nosso canal E ajudar a nós a chegar aí os 500, 1000 inscritos, tá? Se puder dar esse apoio para nós, nós fica muito grato, tá? Agradecer aí a galera que está lá no nosso canal Está gostando do nosso trabalho Que manda mensagem para a gente Siga nós lá no Instagram Dá aquele apoio Comenta aí no vídeo que você achou Dá uma curtida para nós Dá essa força para a gente aí Que a gente fica imensamente grato E feliz, tá? Por vocês acompanharem a nós Deus abençoe O sonho sonhado vira realidade Vamos tomar um tererézinho? Valeu galera, obrigado, viu? Até mais, até o próximo vídeo